Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora o exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, está feliz por isso. Soa, estou entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento, é o Senhor quem vai falar ao teu coração. Deus, Ele marcou este encontro e eu sei que não foi por acaso, não. Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir, Ele sabe exatamente como operar, Ele sabe exatamente como fazer. E eu creio que neste momento um grande agir de Deus está indo ao teu encontro nesta hora. Glórias a Deus! Queridos, enquanto você vai chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Primeiro, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, então passa lá, se inscreva, participa, tá bom? Então, temos propósitos, campanha, oração, temos palavra de Deus, todos os dias a gente está ali. Todos os dias tem encontro com Deus ali naquele lugar e você não pode ficar de fora. Se você já faz parte dessa família linda, que já está chegando nos 800 mil inscritos para a glória de Deus, Então, você já é de casa, já sabe o que é que eu vou pedir, né? Convida quantos você puder para juntos darmos glórias ao nome do nosso Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na minha e na tua vida. Glória a Jesus! Olha só, dia 13 de abril de 2019, nosso encontro é a Enchapada Diamantina, tá bom? Estou te esperando, vou deixar número para informação, endereço, tudo certinho no comentário do vídeo e também nas redes sociais, procura que você vai encontrar. E também temos encontro dia 18 de maio em Milão e dia 29 de junho em Fortaleza, tá certo? Tudo vai estar aqui nos comentários com seus pormenores e também procura nas redes sociais, seja no Instagram, Natália Leandro Oficial, ou seja no YouTube, ou seja no Facebook, você vai encontrar para a glória de Deus e juntos podermos adorar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Queridos, olha só o que diz a palavra do nosso Deus nesta hora, para mim e para a tua vida. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 3. Samuel, primeiro Samuel 25, 3, diz assim a palavra do Senhor. Entenda só que a palavra está nos falando a respeito de um homem chamado Nabal. E o interessante é que quando nós falamos de Nabal e Abigail, nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que ele era imprudente. Porém, Abigail, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher sábia. E a palavra do Senhor vai nos falar que um certo dia, o rei Davi, estando por aquelas redondezas e também estando em guerra, ele sabendo que Nabal era um homem afortunado, era um homem rico, era um homem de posses, ele manda buscar ajuda, suprimento na casa de Nabal. Ele manda que os seus homens vá ao encontro de Nabal para que lhe traga suporte, para que eles possam permanecer na guerra e vencer naquele lugar. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Nabal escuta a mensagem de Davi, que era de ajuda, de suprimentos, que era de suporte, a Bíblia vai dizer que ele manda uma única mensagem que ele não vai ajudar em nada. Queridos, aqui a gente está falando de um homem que está se levantando contra um grande guerreiro, para começar, depois um grande rei. E ele está negando ajuda, sendo que ele tem os suprimentos e todas as condições para fazer tal. Ele está tomando uma atitude imprudente, ele está tomando uma atitude insana, ele está cometendo uma grande falha, um grande erro. Agora, perceba uma coisa, essa atitude que Nabal estava tomando, não colocava a perder somente a sua vida, não impactava somente a ele. Olha aqui, não abrangia somente a pessoa dele. Ele, essa atitude abrangia toda a sua casa. Essa atitude, ela se estendia a todos quanto estava ao seu redor. Por quê? Porque tomando uma atitude imprudente e falha, ele estava causando, instigando a ira do rei de um grande guerreiro, com um grande exército. E sabe o que que isso iria culminar? Sabe no que que isso ia dar? Sabe no que que isso iria resultar? Ele iria acabar vendo o exército, o guerreiro, vindo contra a sua casa e contra tudo que ele tinha, declarando morte. Você está entendendo? Você está entendendo? A atitude de Nabal não dizia respeito somente a ele, não. Porque não era só ele que iria perecer, instigando a ira do rei e do grande guerreiro que Davi era. Não era somente ele que iria perecer, não. Toda a sua casa pereceria. E a palavra de Deus vai dizer que a sua mulher, chamada Abigail, quando ela escuta, olha que não é nem ele que vai falar, chega até o ouvido dela, quando ela escuta que Nabal tomou uma atitude insana, de louco, imprudente, quando ela escuta o que ele fez, a palavra de Deus vai dizer que esta mulher se apressa para consertar as coisas. Olha que ela se apressa para consertar uma bagunça que não foi ela quem fez. Deixa eu falar uma coisa, quantas vezes na minha e na tua vida é desta maneira? Quantas vezes na minha e na tua história é desta forma? Olha aqui, pô, vezes nós estamos em meio a uma iminência, às vezes a gente está em meio a uma batalha, a uma guerra, a um caos que não fomos nós que criamos. Que não fomos nós que causamos. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo já declara, já estou entendendo a palavra, Jesus. Quantas vezes nós estamos diante de um problema que não é culpa nossa? Alguém de uma maneira imprudente, insana, louca, falha, equivocada, olha aqui, talvez debaixo do nosso teto, abrir uma porta de ilegalidade para a morte entrar, para a guerra entrar, para o prejuízo entrar, para a dor entrar, você está entendendo? Olha aqui, pô, vezes não fomos nós que causamos o caos, mas estamos no meio dele, então temos que fazer alguma coisa. É, aquela mulher, ela poderia ter olhado e ter dito assim, ele criou o problema, ele resolva. Foi ele que fez? Então ele disfaça. Ela poderia ter dito isso, mas ela bem sabia. Olha aqui, que ela estava no mesmo barco que ele, se o barco afundar, os dois morrem. Está entendendo? Está entendendo que papai está falando para você? Olha, chega uma hora, querido, que não dá mais para ficar discutindo quem tem razão e quem não tem. Não dá, chega um momento no período da nossa caminhada, que não dá mais para estar questionando quem está certo e quem está errado. Não dá mais para ficar medindo força ou numa queda de braço um com o outro. Chega uma hora que ou resolve o problema ou o barco vai afundar, ou faz alguma coisa ou o caos vai se espalhar. Você está entendendo o que papai está falando? Passou o tempo de decidir quem tem razão e quem não tem, quem fez errado ou quem fez certo. A questão é, o problema está aí, então vamos resolver o negócio. Porque está todo mundo debaixo do mesmo teto. Porque está todo mundo dentro do mesmo barco. Olha aqui, a consequência que vem para um também vem para outro. Você está entendendo? Quem já está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Quantas vezes a gente está lá preso a querer ter razão? O que não seria errado? Olha aqui. Mas enquanto a gente está lá querendo ter razão, mostrar que estamos certos, mostrar que tem razão, o inimigo está avançando no nosso território. E aí? E aí? Ele avança e ele toma espaço e ele ganha medidas e aquela coisa... E a gente que perde. No final da conta, certo ou errado, a consequência vem. Você está entendendo? Olha aqui, aquela mulher, ela poderia ter começado uma queda de braço. Poderia ter esperado o seu marido chegar. Poderia ter esperado ele chegar. E ter dito, foi você que abriu a porta para a guerra na nossa casa. Foi você que abriu a sepultura para os nossos aqui. Foi você. Poderia ter começado uma queda... Aquela queda de braço, sabe? Aquela mostrar... Eu estou certa e você está errada. Ela poderia ter feito isso, mas ela entendeu uma coisa. Não dá tempo. Não dá tempo medir força. Não dá tempo provar quem está certo, quem está errado, quem tem a razão. Não dá tempo. A gente vai ter que resolver o negócio, senão vai todo mundo descer a sepultura. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Eu não sei quem agiu errado. Eu não sei quem abriu porta de legalidade. Eu não sei, olha aqui, quem trouxe o caos para dentro da tua história. Eu não sei. Eu não sei quem está errado aí neste lugar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quem vai se levantar para organizar essa bagunça é você. Sabe por quê? Porque o Senhor te deu sabedoria e estratégia. Olha aqui. Nabal, mesmo depois de ter errado, ele jamais consertaria o seu erro. Ele jamais. Porque ele era insano. Ele era imprudente. É. Queridos, olha aqui. Tem gente que vai cometer o erro, mas não vai. Até as consequências chegarem na nossa vida, não vai ter o posicionamento ou a atitude de consertar. Aí para o barco não afundar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Ah não, missionária, mas não fui eu que criei. Não importa. Está dentro do barco, ele vai afundar. Levanta, age. Ah não, missionária, mas é porque eu estou com a razão. Não importa. Está todo mundo no mesmo lugar, indo para a mesma direção. Você está entendendo o que papai está falando? Olha aqui, não dá mais tempo. Ela sabia que não dava tempo. Ela sabia que não dava tempo. Ela teria que tomar uma atitude. Papai está falando para você aqui nesta hora. Tem gente que abriu porta de legalidade e não vai consertar. Tem gente que deu espaço para o inimigo entrar e não vai fechar essa brecha. Quem vai ter que fazer isso é você. Como que eu vou fazer isso, missionária? Agindo com sabedoria. Agindo com prudência. Agindo com ousadia. Agindo com autoridade. É, olha aqui. Pedindo estratégia a Deus. Aquela mulher poderia, se não, olha aqui, se não fosse medir força com ele, ela poderia simplesmente ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Mas não, ela levantou e foi fazer alguma coisa. Ela levantou e foi tentar resolver o negócio. Não foi ela que causou problema, não. Não foi você que gerou esse negócio aí, não. Mas você sabe que é você que tem o Espírito Santo. É você que tem a estratégia de Deus. É você quem tem a autoridade dada por Jesus. É você que tem a autoridade de filho aí neste lugar, você sabe. Tem gente que está na cegueira espiritual. Tem gente que está sendo usado pelo diabo. Tá? Sendo usado pelo diabo. Quer destruir tua casa, quer destruir tua família, quer... Olha aqui. Nem que se destrua junto, às vezes nem tem essa percepção. Que enquanto está investindo, enquanto está fazendo esse tipo de atitude, está se autodestruindo. Tem gente que nem percebe isso. Mas você percebeu. Então o que é que vai acontecer? Olha aqui. Você que vai se posicionar. Você que vai orar. Você que vai buscar. Você que vai apresentar a Deus. Você que vai tomar uma atitude. Vai comprar essa guerra contra o inferno. Porque o que o inimigo quer é fazer todo mundo perecer aí neste lugar. É. Olha aqui. A atitude de Nabal. Não colocava somente ele a perder. A atitude de Nabal. Colocava toda a sua casa. Todos os seus servos. Todos os seus criados. Tudo quanto ele tinha. Juntamente com seus bens e animais. Você está entendendo? Colocava tudo isso. Tudo isso por água abaixo. Colocava tudo isso por terra. As atitudes dele destruía tudo o que ele demorou uma vida inteira para construir. Mas você pensa que ele teve a sensibilidade, depois de ter feito, cometido o erro que cometeu, de voltar para tentar consertar? Não. Sobrou para quem? Abigail. Você está entendendo o mistério? Tem gente, olha aqui, que comete o erro e depois não tem nem a sensibilidade de tentar ajudar a consertar. Sobra para quem? Sobra para você. Aí tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que às vezes diz assim para Deus. Diz assim, Deus, por que sou eu que tenho que fazer? Por que sou eu que tenho que comprar a briga? Por que sou eu que tenho que tomar a frente? Por que sou eu que tenho que lutar por esse negócio? Por que sou eu, Senhor? Sabe por quê? Porque quem está do outro lado está cego. Tu sabe do que Deus está falando. É, porque quem está do outro lado está sendo guiado, influenciado pelo inimigo. Tu sabe do que Deus está falando. Tem hora que tem um cansaço sobre você, porque tudo está sobre ti. Tudo. Tem gente que está dizendo aqui, que olha aqui, fazer problema é com os outros, mas para resolver é contigo. Tomar atitude sem pensar é com os outros, mas botar as coisas no lugar depois da bagunça é com você. Não é verdade? Criar o caos é com os outros, mas organizar a coisa é contigo. Pois é, e tem gente que perguntou para Deus e disse, Deus, por que comigo, Senhor? Por que para mim? Por que? Por que eu? Por que o Senhor não desperta essa pessoa? Por que o Senhor não faz na vida dela? Por que o Senhor não faz na vida dela? Por que o Senhor sobra para mim? Por que eu tenho que fazer? Eu estou vendo que o que está errando é do outro lado. Eu estou vendo que as coisas estão complicadas é para lá. É lá que os olhos têm que ser abertos. É lá que as coisas têm que ser consertadas. É lá que tem que organizar. Por que sou eu que tenho que organizar essa bagunça? Papai está dizendo é porque é você que Deus deu sabedoria. É você que tem o Espírito Santo dentro desta casa. Está entendendo a palavra? É para você, declara. É para mim essa palavra, Jesus. É para mim essa palavra, Senhor. É você que tem o Espírito Santo. É. Tem gente que está em trevas. E está dando porta de legalidade para Satanás entrar aí neste lugar. Mas sabe quem é que vai fechar a porta? Não conta com ele, não conta com ela não, porque está cego. Sabe quem é que vai fechar essa porta? Você. Não é à toa que Deus te colocou onde você está. A Abigail não estava naquela casa por acaso. Eu creio que Deus estava dando livramento para todo mundo que ali estava. Você está entendendo? Eu acredito que não era por acaso que a Abigail estava ali não. Poderia ser outra mulher. Poderia. Poderia ser outra pessoa que não estaria nem aí. nem que ela mesmo perdesse a vida nesse negócio. Mas ela não estaria nem aí só por orgulho. Porque tem gente, querido, que às vezes sabe que vai se machucar. Sabe que a coisa vai ser prejudicial. Sabe? Olha aqui que o prejuízo vai ser grande. Mas tem gente que por orgulho não move um dedo. Não move o dedo. Ah, fez a bagunça? Eu vou ficar aqui. Nem que eu me quebre toda, mas eu vou ficar aqui se quiser com certo. Ah, o caos está instalado aqui dentro dessa casa? Estou nem aí. Não vou fazer nada. Vou ficar aqui. Quem quiser que arrume aí a bagunça. Vou ficar aqui. Aí a casa vai perecendo. Aí as pessoas vão perecendo. Aí Satanás vai tomando espaço. Aí a coisa vai acontecendo. Vai indo de mal a pior e depois não sabe o que aconteceu. Cruzou os braços. Pior do que quem está cego sendo usado pelo diabo. Olha aqui. Pior do que esse tipo de pessoa é quem tem o Espírito Santo, tem sabedoria de Deus e não usa. Você está entendendo? Pior de quem traz a guerra é quem pode apaziguar e não apazigua. Você está entendendo o mistério? Está entendendo? Declara aí. Eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo, Senhor. Essa palavra é para mim. Papai está falando com pessoas aqui. Pior do que quem traz a guerra é quem pode apaziguar e não faz. Pior do que quem causa o problema é quem pode resolver e não resolve. Você está entendendo? Você está entendendo? É por isso que o peso às vezes está nas suas costas. É por isso que às vezes fica tão complicado, tão difícil. Você até diz. Tem tempo que você até diz. Vou deixar para ver até onde é que vai. Deixa. Não vou fazer mais nada não. Estou cansei. Se quebrar, quebrou. Se aconteceu, aconteceu. Sabe? Você fala. Às vezes fala até da boca para fora. Mas fala. Mas fala. E deixa o negócio. Papai está falando. Não. Eu te coloquei aí como coluna. Te coloquei aí como canal de bênção. O inferno quer que tu cruze os braços mesmo. O inferno. É. Porque essa vida aí já está manipulada pelo inferno. Já está sendo usada pelo inimigo. Olha aqui. O que você tem que fazer é usar aquilo que Deus botou na tua mão. Entrar nessa guerra e orar para Deus ter misericórdia para salvar e libertar. Até lá cabe a você mesmo organizar a bagunça. Organizar a bagunça. Você está dentro do barco. Vai deixar o barco encher d'água? Vai deixar o barco afundar? Ei. Além de não ser uma atitude sensata, ainda é uma atitude burra. Vai deixar o barco afundar só porque alguém, alguém simplesmente está cego, está influenciado e está fazendo o que acha que pode fazer. Vai, não vai. Deus te botou aí, não foi por acaso, não. Se não fosse você, esse negócio já tinha quebrado. Tu sabe do que Deus está falando? Se não fosse você, a sabedoria, as tuas orações, as tuas atitudes, se não fosse você aí neste lugar, o inimigo já tinha avançado. Tu sabe. Olha aqui. Se não fosse você, até essa pessoa que está sendo pelo diabo, ele já tinha tragado. Porque ele só não fez coisa pior porque você está aí dentro. Só não aconteceu coisa pior porque você está aí. Você sabe do que Deus está falando. Porque tem joelho dobrado na tua vida. Porque tem intimidade com Deus. Papai está falando assim para você. Não se deixe enfraquecer. Porque no meio da guerra, o que o diabo mais quer de você é os teus braços cruzados deixando a coisa acontecer. Deus está dizendo. Está em guerra. Bota joelho no chão. Está em guerra. Ora por este negócio. Está em guerra. Busca ao Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Tem gente que às vezes abre a boca e ninguém quer buscar a Deus. Então eu vou parar aqui também. Deixa isso aí. Não vou mais não. Não, ninguém quer compromisso com Deus. Então deixa o negócio acontecer. Ninguém quer. Não. Ninguém quer ter responsabilidade com nada. Então eu não vou mais tomar essa responsabilidade para mim. Papai está dizendo assim para você. Ei. Tem muita coisa construída aí dentro para Satanás agora botar a mão e querer quebrar tudo de uma única vez. Você está entendendo o mistério? Tem muita coisa elaborada. Tem muita coisa concretizada. Tem muita coisa feita aí dentro. Para Satanás agora chegar, usar de uma situação, usar de um momento para destruir o que foi construído em uma caminhada inteira. Papai está dizendo. Ele não vai deixar isso acontecendo. Ele marcou este encontro contigo para dizer. É você que vai consertar o negócio mesmo. Te dei sabedoria e te dou força para isso. Olha aqui. Deus marcou o encontro para dizer. É você que vai botar as coisas no lugar mesmo. Porque Satanás quer te ver de braço cruzado, mas Deus não vai deixar. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Deus não vai deixar não. Tem muita coisa construída aí. Nabal, ele tinha animais, bens, servos. Ele tinha criados. Ele tinha a sua casa. Ele tinha toda uma estrutura. E por uma atitude dele, tudo estava sendo posto a perder. Mas, olha aqui, Abigail, mulher sábia, mulher inteligente, é, ela se levanta e ela vai tomar uma atitude. Ele vai fazer o que ele não fez. Olha aqui, ele não entregou suprimentos para Davi e para o seu exército. Sabe o que é que ela fez? Ela juntou tudo o que ela podia, o máximo que ela podia e levou para Davi. A mulher fez o que ele não fez. Papai está dizendo. Pô, velho, tu vai ter que fazer coisa que lá não quer fazer. Tu vai achar injusto. Vai dizer assim, Deus, não está certo. Não era eu para estar fazendo isso. Não era eu que era para estar aqui. Não era eu para estar tomando essa responsabilidade. Não era eu para estar... É, é, é... Olha aqui, povo, vai ser uma situação humanamente olhando injusta. Mas olha aqui. Mas Deus te dá capacidade. Sabe por quê? Porque se você não fizer, a coisa vai quebrar no meio do caminho. Se você não fizer, do lado de lá não vai ser feito. E alguém precisa fazer. E esse alguém é você. E Deus é contigo para te ajudar nessa obra. Você está entendendo o mistério? Se é para você, declara. É para mim essa palavra, Senhor. É para mim essa palavra. Abigail teve que fazer o que Nabal não fez. Aquela mulher teve que fazer o que o marido dela não fez. Aquela mulher teve que fazer o que outro não fez. Papai está falando assim para você. Talvez nem seja a responsabilidade tua. Talvez... É, talvez nem é a responsabilidade tua isso daí. Mas alguém precisa fazer. E esse alguém dentro dessa situação vai ser você. Porque foi você. Que o Senhor, olha, que abriu a visão. Foi a você que Deus deu estratégia. Foi a você que Deus deu sabedoria. E é a você que Deus sustenta como coluna neste lugar. Papai está dizendo, eu não te deixo desistir. Está pesado, mas eu sou contigo. Está pesado, mas eu te ajudo. Aquela mulher precisou fazer o que outro não fez. E sabe o que aconteceu? Quando ela está no meio do caminho, ela encontra Davi. E ela diz, perdoa o meu marido louco. Ó, ela avisa. Ela diz assim, foi um erro. Foi um equívoco. Um equívoco. Foi uma imprudência não ter feito isso. E ela cede. Ela faz aquilo que o marido dela deveria ter feito. Ela faz aquilo que o outro deveria ter feito. Você está entendendo o mistério? Olha aqui, ela faz. Não era da responsabilidade da incumbência dela, não. Mas ela fez. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento Davi abre os olhos. Ele olha para aquela mulher e agradece. Sabe por quê? Porque ele ficou tão irado, tão furioso, que ele deixou o seu eu falar mais alto. E ele estava indo para a casa dela para matar todo mundo. Do menor ao maior, disse Davi. Você está entendendo? Você está entendendo? O que é aquela... Uma atitude que parecia pequena. Olha aqui. Estava evitando uma tragédia enorme dentro da casa daquela mulher. Você está entendendo? Uma atitude que talvez outros nem tomariam. Estava, estava, estava colocando por terra. Uma tragédia tremenda dentro daquela história. Davi olha para ele e agradece. Porque ele diz, eu estava cego de fúria. Eu estava cego de ira. E eu iria cometer um erro pior do que o que o teu marido fez. Eu ia fazer pior do que o ato dele. Eu ia lá e ia matar do menor ao maior. Do maior ao menor. Ia matar todo mundo. E a tua atitude aplacou a minha ira. Você está entendendo? Papai está dizendo para você. Parece coisa pequena. Mas está evitando coisa grande. É. Parece insignificante. Olha aqui. Mas está evitando coisa grande. Papai está falando para você. Tenha controle das tuas emoções. Porque o inferno quer brincar com isso. É. Ele quer usar isso para fazer coisas que você construiu uma vida inteira cair por terra. Ele quer entrar em um lugar. Olha aqui. Para simplesmente levar tudo a desmoronar aí dentro. Mas Deus está dizendo para você. Se quem criou o caos não tem sabedoria para administrar. A partir de agora o Senhor põe na tua mão. E é você quem vai cuidar. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Olha aqui. Se quem gerou o problema não tem capacidade para resolver. Deus é contigo para dar solução aí nessa história. Eu não sei quem abriu a porta de legalidade. Eu não sei quem está dando espaço para o inimigo operar. Eu não sei quem o inferno está usando aí para tentar destruir. Talvez. Olha aqui. Uma construção de uma vida inteira. Muita coisa na tua caminhada. Talvez contando que você vai ficar tão furioso. Tão irado. Vai ficar tão chateada com essa situação. Que vai deixar as coisas acontecerem. Mas Deus marcou um encontro contigo para dizer. Não fica de braço cruzado. Porque a atitude pode até ser insignificante. Olha aqui. Mas o que vai ser evitado é coisa grande. Olha aqui. A atitude. A palavra. A ação. A ação. Posicionamento. Pode até não ser lá grande coisa. Pois é. Olha aqui. Mas o que ele vai evitar é coisa grande. Papai está falando para você. Te dou capacidade. Te dou estratégia. Te dou sabedoria. O inferno não vai destruir o que eu coloquei na tua mão. Diz o Senhor. Sabe por que aquela mulher se levantou? Porque. Olha aqui. Aquele homem não tinha construído a vida sozinho. Você está entendendo? Você faz parte disso aí também. Você faz parte. É. Você faz parte. Talvez faça até mais. É. Talvez faça até mais. Talvez a parte maior seja até tua. Você está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Pois é. Eu imagino que até mesmo. Olha aqui. Pelas atitudes daquele homem. Talvez. Talvez. A. Ela tinha maior parte. Maior parte de responsabilidade sobre tudo aquilo que foi construído. Por isso. Olha aqui. Ela estava lutando pelo que era dela. Papai está falando assim para você. Lute. Lute. Faça o que precisa ser feito. Estou mesmo cansada. Eu sou contigo. Não desista. Não deixa Satanás entrar aí para destruir tudo. Para desmoronar tudo. Se alguém abriu a porta de legalidade. Feche em oração. Tem autoridade na tua mão para expulsar demônios. Você está entendendo? Está entendendo o mistério? Olha aqui. Se alguém gerou causa aí dentro. Olha aqui. Peça sabedoria a Deus. Para botar cada coisa no seu devido lugar. Porque o Senhor te dá. Satanás não vai desmoronar o que você construiu. É. Satanás não vai destruir o que Deus botou nas tuas mãos. Deus não vai deixar. Marcou um encontro contigo para dizer. Que o mal foi evitado. O livramento de morte foi dado. O laço foi cortado. Satanás queria entrar na tua casa com uma fúria tremenda. Para destruir. Desmoronar mesmo. Sabe? Ir para o chão. Tem gente que está entendendo. Nos últimos tempos foi luta aí dentro dessa casa. Não foi? Só tu e Deus sabe. As noites que tu foi chorar em lágrima. Foi dormir em lágrima. As noites que você acordou. Com o rosto parecendo que não tinha dormido nada. É. Porque até o sono parece que parece que não te restaurou. É. As noites de preocupação. Os dias de aflição que você passou. Que está passando aí neste lugar. Não é desse jeito. Mas Deus está dizendo para você. Não te preocupa não. Que os teus posicionamentos estão cortando o laço de morte. Os teus posicionamentos estão fechando porta de legalidade para o diabo trabalhar. Você está entendendo? Olha aqui. Olha aqui. As tuas atitudes aí neste lugar. Está aplacando a fúria. É. A fúria do inferno. E fazendo ele recuar. Deus está dizendo para você. Sou contigo neste lugar. Sou contigo. Te coloquei como coluna. Tem coisa que não foi você que fez. Mas é você que vai ter que resolver. E Deus te fortalece para isso. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Não te preocupa não. Os posicionamentos que você toma estão cortando laços de morte aí nessa casa. Estão cortando laços de morte na tua parentela. Estão cortando laços de morte no meio dos teus. Se você crer, toma posse e recebe. E entende que essa palavra é para a tua vida. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Aqueles glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido. Coloca o teu pedido. O teu pedido de oração. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Ora daí que eu oro daqui. E juntos obtemos vitória. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar. Bendizem teu santo nome. Deus obrigado por que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas vezes, meu Deus, nós estamos cansados. Porque nós estamos resolvendo problemas que não fomos nós que causamos. Estamos, Senhor, organizando uma bagunça que não foi a gente quem fez. E Deus tem momentos que a gente acha tão injusto e quer cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Mas o Senhor marcou um encontro conosco. Para dizer que somos nós que temos o Espírito Santo dentro dessa casa. Somos nós que temos sabedoria dentro dessa história. Meu Deus, não importa quem abriu a porta de legalidade para o diabo. Não importa quem trouxe essa situação de adversidade. Não importa, meu Senhor. Deus, nós vamos nos levantar com autoridade. E o inferno vai ter que recuar. E ele não vai destruir nem desmoronar aquilo que nós construímos na tua presença. Meu Deus. Eu creio que cada atitude, cada posicionamento está cortando o laço de morte. Está frustrando o plano do diabo. Está dando livramento no meio dos nós. De todas as formas que for possível. Meu Deus. Nos ajuda, nos fortalece, nos direciona. Porque nós somos teus. Cuida de nós e dos nossos. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Aqueles glórias a Deus. Olha só. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Deixa curtida. Já compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? O canal de bênção vai ser você. Tá bom? Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.